Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus nos abençoe grandemente, abundantemente. Neste domingo, vai ficar marcado na vida de todos nós. Será grande demais o que Deus vai fazer. A hora dos milagres, às nove, no Braz, na Cidade Mundial do Braz, e às quatorze horas, em Santo Amaro. O poder de Deus vai se manifestar extraordinariamente, grandemente. E você verá a glória de Deus. Milagres vão acontecer. Curas extraordinárias, libertação, mudanças de vida, portas que se abrirão, almas, pessoas que se converterão a Deus. Nós vamos falar das bodas, das festas, dos escolhidos. Estamos vivendo os últimos tempos, né? Os últimos dias na Terra. Os últimos anos. Pelos acontecimentos, pelo que o Senhor Jesus disse, tá? Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o mês, nem o ano. Mas que está próximo. Ele deu a dica dele. Vem estar conosco, nesse domingo, às nove da manhã, no Braz, às quatorze, em Santo Amaro, ou em uma de nossas igrejas, mundial do poder de Deus, no Brasil e no mundo. Vai ser muito importante. Nós vamos estar ungindo todos os dizimistas, abençoando a vida deles. Vamos ungir também os dos sete mil que não se dobram. Quero pedir a bispos e pastores e obreiros que façam uma unção muito especial na vida de todos que fazem parte dos sete mil que não se dobram, nesse domingo. E honra a Deus. Estamos chamando, convocando uma massa para ofertar na Casa do Senhor, nesse mês de abril, de cem reais até mil. Tem muitos fazendo com mil, com quinhentos, com duzentos, com cem, a grande maioria. Faça a sua oferta de amor voluntária, honrando, abençoando. A Bíblia diz que aquele que dá liberalmente a esse se acrescenta mais e mais. E o que retém mais do que injusto, seria de pura perda. Então, que Deus abençoe os dos sete mil, Deus abençoe os dizimistas grandemente. Daqui a pouco nós vamos trazer uma mensagem, uma balinha, uma mensagem pequena, digamos assim, um sinal daquilo que estaremos apresentando no domingo, sobre os escolhidos. Tá bom? Pai querido, maravilhoso Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por tudo, porque o Senhor é Deus. Consagra esta água, Pai, para abençoar, para curar, libertar. Remover dores no corpo, nos músculos, desgaste nos ossos, câncer, diabetes, leucemia, coagro no cérebro, tumores, hemorragia, mioma, cisto, policisto, corrimento, inflamação, infecção, nódulos nos seios, câncer de próstata, hérnia de disco, para curar a coluna dessa pessoa travada, que levanta essa criatura agora, purifica o sangue dela, dê forças a ela. Traga de volta essa criatura que está em coma há tanto tempo já, alegra o coração da família. Meu Deus, restaura famílias inteiras. Abra as janelas dos céus sobre os dizimistas, sobre os patrocinadores e os dos sete mil que não se dobram. Derrama bênçãos sem medidas, Pai. Faz com que a tua obra prospere, o teu povo tenha condição. Multiplica as multidões na tua casa, nesse ministério. Abençoa a tua obra no mundo inteiro, independente da placa, da denominação. Consagra a água e quem beber receba a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada, em nome de Jesus. Apresente a Deus o seu dízimo, a sua oferta, o seu donativo. Aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desmerecidos, diz a palavra. Estamos esperando por você, pela sua participação. E é muito importante que você esteja. Domingo agora, nove no Braz e catorze em Santo Amado. Se Deus quiser, eu vou estar nos dois horários. Deus, Deus vai me dar força, me pondo as mãos sobre todos que ali pisarem e profetizando. Não é fácil fazer isso. É muito cansativo, estressante mesmo. É difícil. Só que Deus dará vitória. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Vou estar ali, nem quando eu tenho que desmaiar ali no meio de vocês. Mas nós vamos estar juntos, tá bom? Então vai ter a santa ceia, adoração, louvor. Eu vou dormir na igreja, né? Não no altar, mas na igreja, já esperando por você ali. Cinco da manhã começa, tá? Dá uma ligadinha agora, faz um pix na obra de Deus agora. Faz um pix aí. De cinquenta, de cem, de duzentos, de quinhentos, de trinta. Vai estar aí no rodapé do seu vídeo. Ah, ajuda a multiplicar o canal, hein? Estamos com mais de novecentos e seis mil inscritos já. Caminhando para um milhão, é? Um milhão de inscritos. Um canal relativamente novo, né? Damos mais de um milhão no Facebook. Uns quatrocentos mil aí no Instagram, né? E assim vai. Mateus, capítulo 22. A parábola das bodas, ou das festas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, o aniversário do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Presta atenção, olha. Esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados. Olha só, mais uma oportunidade. Eis que já preparei o meu banquete. Que coisa maravilhosa. Sabe o que é banquete? Hoje é uma mesa farta com tudo que alguém possa desejar. E os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa, para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os que foram convidados, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas, os becos, os caminhos e convidai para as festas, quantos encontrardes? E saindo daqueles servos, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou superlotada, repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, havia os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes no oficial. Ou seja, que não era dos convidados. Provavelmente, daqueles que já tinham rejeitado. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem vestes no oficial, sem estar preparado? E ele mudeceu. Então, ordenou o rei e os seus serventes, amarra-lhe os pés e mãos e lança-lhe para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olha a palavra escolhidos aí de novo. Deus não faz acepção de pessoas e Deus não é injusto com ninguém. Pelo contrário, Deus é justo, Deus é justiça. Porque será que nem todos são escolhidos ou serão escolhidos? Quais os critérios adotados por Deus? Não são os mesmos critérios do mundo, dos homens, do secular, não. Porque Deus é tão misericordioso e justo, extraordinário, que ele permite que eu mesmo me credencie para a festa, para as bodas. As credenciais, o que me dá direito a participar do banquete de Deus, da festa de Deus, na verdade, são as credenciais que eu mesmo crio para entrar. Houve uma pergunta da parte do rei. Por que não trajaste, por que não estás vestido de vestes nupciais? Quer dizer, por que você não está vestido como os outros? E ele se calou. Porque ele não se adequou, porque ele não se moldou nos moldes daquele rei. Ele não atendeu à orientação, aos critérios do rei. Então, independentemente de raça, poder aquisitivo, cor, nacionalidade, aquele convidado, ou aquela pessoa que estava no meio dos convidados enganando, se ele trajasse, se ele tivesse vestido como os demais, certamente que ele ficaria na festa. Espiritualmente falando, é agradar a Deus. Obedecer a Deus. Priorizar o seu relacionamento com Deus, a sua aliança com Deus. Você fazer o que agrada a Deus. E isso você estará credenciado à festa. E nós temos outros exemplos que estaremos dando neste domingo. Tanto pela manhã, no Braz, na Santa Ceia, na mega imposição de mãos, quanto em Santo Amaro, na tarde dos milagres ali. A hora do milagre no Braz, às nove. E a tarde dos milagres, às quatorze, em Santo Amaro. Então, credencie-se. Ou seja, aceite o chamado de Deus. Você viu que ele insiste, ele mandou os convidados várias vezes. Por fim, alguns pegaram e mataram os convidados. É o que estão querendo fazer hoje. Perdão, mataram os que convidaram, no caso, os mensageiros. Aqueles que estavam sendo convidados, mataram os mensageiros enviados por Deus. É o que estão fazendo hoje com os pastores, com os pregadores, com os evangelistas, com os missionários. Boa parte do mundo. Aqui no Brasil, moralmente, querem também fazer isso. Então, se prepare, domingo vai ser grande demais. Nove da manhã, no Braz, a Santa Ceia, com a imposição de mãos, a partir das cinco. Vamos dormir na igreja. E Santo Amaro, às quatorze, com a imposição a partir de meio-dia. Deus abençoe, fique com Deus, fique em paz. Deus abençoe, fique com Deus, fique com Deus.